Vamos jogar com mod profissão? Não vou jogar com mod nenhum, quero jogar o original. Parece que tá bem legal o mapa. Eu não vi nada, na real. Então eu não posso dizer, mas espero que esteja legal. Eles passaram tanto tempo fazendo, né? Deve ser uma parada meio louca. Eu vi alguns de vocês falando que tá legal. A única coisa que eu vi foi aquele trailer. O fora é que as primeiras partidas vai ser tipo assim. Me diz uma testa que você fez aí. Aí, se o cara for impostor, ele já se fodeu. Among Us virou modinha, é verdade, né, mano? Ficam jogando Among Us. Nossa, mano. Among Us era muito mais legal quando não era modinha, né, mano? Nossa, agora virou modinha, mano. Ah! Para de jogar Among Us! Vocês estragaram o meu jogo, velho! Virou modinha! Tá imitando fã de um Mineco, por quê? Gutem, obrigado pelos 12 meses. Elismar Jr., obrigado pelos 2 meses. Capela Pop, obrigado pelos 4 meses de subbing. Gizel, obrigado pelos subbing. Tchau!